Salve meus amigos, Gia Dentista aqui, eu estou no escritório aqui em casa porque na minha cidade é véspera de feriado e você sabe que quando é véspera de feriado a galera fica um pouco longe do consultório do dentista e a gente vai falar hoje sobre escovar a língua, como que você pode fazer para escovar a língua o que que vai acontecer se você não escovar a língua e quando que você deve escovar a língua então passa essa viata informativa sobre a marca digital que você já conhece aqui do canal, beleza? e vem comigo que o assunto tá da hora show de bola meus amigos, se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem vindo eu sou o Dr. Gia Carlo, especialista em implantes, aparelhos e próteses dentárias e eu falo com vocês aqui no canal do Gia Dentista sobre as dúvidas que vocês me mandam nos conteúdos que a gente publica ou seja, nos comentários dos vídeos aqui do YouTube e a gente vai falar hoje sobre escovar a língua eu vou deixar aqui na descrição alguns links sobre higienização, limpeza de aparelhos, limpeza de implantes dentários e todas essas questões que estão relacionadas a você fazer uma higienização bucal mas eu não fiz um vídeo ainda sobre você escovar a língua e esse vídeo ele é muito rápido pense a respeito, você já chegou lá, já comprou a sua escova Netufo, você tem o passa-fio para o seu aparelho ortodôntico você tem a escova interdental para você limpar a sua prótese ou seus implantes dentários você tem até o teu irrigador oral que é aquele aparelhinho que simula a limpeza no dentista ou seja, você já está high-tech para fazer a sua limpeza mas você nunca escova a sua língua será que você está fazendo a sua higienização correta? e se você precisa escovar a língua? você precisa gastar mais dinheiro? precisa comprar alguma coisa high-tech? algum acessório muito caro ou é muito simples e muito fácil e até barato de escovar a língua então a primeira coisa que eu vou falar aqui para você é que sim, você deve escovar a língua todos os dias de preferência em todas as escovações se você não conseguir fazer em todas as escovações você vai selecionar o almoço, a janta, onde você come um pouco mais e os alimentos tem um pouco mais de densidade e é claro, pelo menos uma vez você vai caprichar a gente já passou aquele segredo milenar que se você está na correria, não estou falando para você não escovar seus dentes mas se você está na correria e se você olhar esse vídeo aqui que eu falo sobre escovação de uma vez ao dia eu falo naquele vídeo e você pode ver o conteúdo na íntegra o link vai estar na descrição que se você caprichar de noite você pode evitar alguns problemas então se você não consegue escovar a sua língua mais vezes durante o dia porque você está no trabalho, você está na sua faculdade e você não está levando na sua mochila, no seu kit de higiene bucal um acessório para higienização e você já vai ficar sabendo agora que de fato você não precisa você pode fazer sim a escovação da língua com a sua escova não há necessidade de você usar a pasta de dente mas se você usar a pasta de dente também não tem nenhuma contraindicação ah, mas eu gosto do gosto da pasta de dente vá lá e usa ah, mas eu não quero, eu quero usar só a minha escova dentária beleza ah, mas eu quero comprar um outro acessório existem acessórios? sim, existem acessórios que eu vou mostrar para você aqui no final do vídeo mas antes eu queria comentar alguns detalhes primeiro, quando você não escova a língua a língua tem uma anatomia que acumula muito bactéria pense assim, se você está com o aparelho não é difícil de limpar os dentes? se você tem próteses dentárias, implantes dentários às vezes não é difícil de fazer a limpeza porque tem um buraquinho ali tem um canto que a comida entra e você não consegue tirar agora imagine a língua que ela não é uma estrutura completamente lisa isso vai ter um acúmulo de bactérias e se você nunca escova você pode criar essa burra lingual que é essa camada com essa cor diferente e que pode trazer um mau hálito e você ficar com um cheiro muito ruim quando você conversa com as pessoas e além disso, essas bactérias podem comprometer a sua saúde como por exemplo, você ter casos aquela infecção nas amígdalas isso pode ser ocasionada por uma colonização de bactérias caso você não tenha uma higienização adequada não quer dizer que toda vez vai acontecer isso mas sim, se você tem uma colonização de bactérias você passa por uma situação comprometedora de imunidade ou seja, as bactérias oportunistas vão lá e fazem a situação acontecer mas resumindo, você tem que limpar para deixar tudo bonito e tudo da hora às vezes você está escovando o dente, passando fio dental usando o produto para bochecho mas você ainda se reclama de um mau hálito e esta pode ser a grande causa você não está higienizando a língua, beleza? e para higienizar a língua é muito simples você pode usar a sua escova tradicional virando ela de lado e fazendo movimentos de varredura para jogar a sujeira para fora e não para dentro existem algumas escovas que além das cerdas para escovar os seus dentes além das cerdas para escovar os dentes com o aparelho ortodôntico você tem a parte superior onde ele tem uma camada com uma borracha, por exemplo, ou com material diferenciado para você fazer a escovação da língua, beleza? você pode usar essa situação você pode usar a sua escova tradicional e existem vários diferentes acessórios os raspadores de língua e eu vou mostrar aqui para você só para você conhecer, beleza? aqui nós temos um raspador de língua no site da Amazon e dá uma olhadinha esse aqui é R$6,00, beleza? a saborra lingual que a gente falou olha aqui a situação, como que fica existem várias pessoas que até acham normal isso, mas na verdade não é normal ah, é genético? não, não é genético isso aqui é falta de higienização e você usar um raspador ou você usar a parte com borracha da tua escova é dessa forma você vai fazer esses movimentos aqui, beleza? e claro, aqui vou mostrar para você quando você digita raspador bucal você tem vários modelos você tem uns de cobre você tem uns de aço inox que você pode colocar uma água fervecente lá e dar uma esterilizada você tem diversos modelos, beleza? vou clicar em imagens aqui e vamos ver o que a gente acha aqui na descrição eu vou deixar alguns links bem legais e no artigo que eu escrevi para o blog tem alguns links também para você poder comprar na internet hoje você acha isso no mercado você acha isso na farmácia da sua casa mas hoje em dia a gente compra muita coisa na internet por exemplo, eu uso muito a Amazon e a Amazon vende de tudo esses marketplaces vende de tudo também às vezes você está comprando uma coisa para você uma roupa, um violão uma coisa para a sua casa você já pode colocar no meio do pacote lá no meio do carrinho algumas compras de produtos de gênero bucal porque normalmente na internet é muito mais barato beleza? esse videozinho aqui ele foi muito simples é muito simples mesmo não tem muita questão científica para eu te falar aqui eu tenho que passar para você que sim, se você não está escovando a língua você pode ter problemas de saúde não é a questão mais simples do mundo acontecer isso mas pode acontecer e o mais comum é que você pode estar se incomodando com gosto ruim na boca você pode estar se incomodando com mau hálito e isso pode não vir dos dentes pode não vir de uma restauração pode não vir da sua gengiva está tudo bonito está tudo zero bala mas a tua língua não está escovada é isso aí meu amigo vai te trazer esses problemas beleza? eu espero que você tenha gostado desse vídeo muito simples comenta aqui embaixo se você já escova a língua e se você usa a sua própria escova ou se você tem um acessório beleza? se você quiser conhecer os acessórios vou deixar aqui na descrição alguns links não necessariamente esse é o melhor do pior deixarei os de 6 reais deixarei os de 70 reais para você conhecer aí você vai ver meu amigo qual que você gosta mais qual que você acha mais bonito qual que vai caber no seu kit de gênero bucal beleza? não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no Gia Dentista todos os dias 5h47 tem vídeos respondendo as suas perguntas e para você ficar muito mais munido de conhecimento deixe a sua dúvida aqui nos comentários beleza meus amigos um grande abraço do Gia Dentista Gia Dentista Gia Dentista Gia Dentista